E aí brasileiros, hoje eu apresento o programa de uma maneira bem relax, vocês sabem porquê? Porque eu estou de férias e estou aqui nesse Visu de Bondi Beach. No verão, as pessoas aqui na Austrália, incluindo nós, os brasileiros, aproveitam para conhecer outros países aqui perto. Eu e mais três amigos ozes fomos para Phuket, na Tailândia, e ainda paramos para conhecer Kuala Lumpur, na Malásia. Confere aí como que foi a nossa trip. E aí pessoal, acabei de fazer aqui o check-in aqui no aeroporto de Sidney, e eu estou embarcando para a Malásia. Vou ficar lá dois dias e mais sete dias lá na Tailândia, galera. Eu quero mostrar um pouco de tudo lá para vocês. Estou aqui tomando uma cerveja com meus amigos. Now they will understand you. Later. So, I'll see you soon. E aí pessoal, hoje eu vou ter um dia literalmente de turista aqui na Malásia. Eu comprei a passagem do Hop On e Hop Off Bus, e passo em todos os pontos turísticos aqui de Kuala Lumpur. Vem comigo. Então galera, eu aqui estou no ônibus de turismo aqui na Malásia em Kuala Lumpur, e achei uma brasileira. O que é que você está fazendo aqui? Estou indo ao trabalho da Alemanha para Nova Zelândia, em Hovland, e tive que parar um dia aqui só para trocar de avião. E aí passei o dia aqui conhecendo a cidade. Então é isso. Legal. Bem-vindo a Phuket, na Tailândia. Aqui a diversão é garantida. Vem comigo, eu garanto, vale a pena. Vem comigo, eu garanto, vale a pena. E aí pessoal, eu estou fazendo snorkeling aqui em Pepe Island. Vamos lá embaixo comigo, vem. Vem comigo, eu estou fazendo snorkeling aqui em Pepe Island, e estou tendo um bom tempo. Vem comigo, eu estou fazendo snorkeling aqui em Pepe Island. Oi, eu sou a Marieta, aqui da Austrália. Quero mandar um beijo para o Beto, para a Mami e para o Thomas, para toda a galera do Arbus, para toda a galera do Brasil. Feliz Ano Novo, Feliz Natal. Um beijo grande, estou com saudade. Aí galera do Brasil, diretamente da Austrália, aqui em minhas férias. Queria mandar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todo mundo aí. Um abração e até eu voltar aí. Tchau. Oi, meu nome é Marina, estou aqui na Austrália, em Boandoi Beach. Quero desejar a todos do Brasil aí um Feliz Ano Novo. Muita paz, muita luz para todo mundo aí. Beijo especial para a minha família. E estamos aí. Daqui a pouco estou aí de volta. Beijo. E aí galera do Brasil, aqui é o Júlio, diretamente da Austrália. Desejando a todos um Feliz Natal e um Próximo Ano Novo. Especialmente para o meu pai e minha mãe. Beijão galera, até mais. Fui. Manhê, Tato, Brê, Brê, todo mundo, eu estou morrendo de saudade. Até dos meus cachorros, sabia? Ó, quero desejar um Feliz Ano Novo. Que tudo no Ano Novo, nesse novo ano, 2012, tudo se realize. E eu estou morrendo de saudade. Beijo. Nesta última edição do programa de 2011, você pode conferir um dos destinos preferidos da galera da Ozzyland. E eu fico por aqui. Mas antes, eu gostaria de agradecer a todos que acompanharam o Brosileiro TV neste ano. E desejar um Feliz Ano Novo, repleto de energias positivas, saúde, paz e realizações para vocês, Brosileiros. E até 2012. Seiá. Looking, searching, angles and feels. Bring a little bit of that. Pivoting, fears and cultures and things. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, oh. Oh, my God.